Eu ia dizer que te amo, aprendi a perdoar e pedi perdão. E não teria chegado onde cheguei se Deus não tivesse cuidado de mim. A cada instante, eu ia preparar de forma única a nossa união. Foi através de você que pude comprovar que Deus tem sempre o melhor para nós. Eu sempre imaginei encontrar um homem que me trouxesse flores toda hora, mimos e declarações de tirar o fôlego. Que caminhasse comigo na forma de pensar e agir e me aceitasse exatamente como sou. Aí eu conheci você. E você não é nada disso. Desde o primeiro dia, percebi que você não tinha nada a ver comigo. Você é o oposto. E ao invés de flores, mimos e declarações, você trouxe seriedade e sentimento de conforto. Agora, começam os melhores anos da minha vida, ao lado da mulher que eu amo. Deus, graças te dou por cuidar tão bem de mim. Te amo. Somos diferentes de um jeito que eu acho essencial. E hoje, após essa longa peregrinação, chegou nosso dia. Enfim, nosso casamento. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe em seus caminhos e que a palavra de Deus seja a lâmpada para os nossos pés. Em nome de Jesus. Amém. Hoje começa a melhor fase da vossa vida. E nós esperamos que o Senhor esteja sempre junto com vocês. E quando vocês sentirem falta dEle, chamem. Ele sempre vem. E quando vocês sentirem falta dEle, chamem. E quando a noite muda, não muda, não muda, me e você. E quando a noite muda, não muda, não muda, não muda. Tchau Tchau O casal perfeito não é aquele que nunca tem problemas E sim aquele que apesar dos obstáculos Sempre permanecem juntos Assim vocês podem construir um casamento feliz e duradouro Tchau Tchau